Seja bem-vindo, vai, Espírito Santo, o meu coração É o teu lar, seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar Vem em mim orar Vem em mim orar Quero ser o templo vivo E te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Quero ser o templo vivo E te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor William, o negócio é o seguinte, ontem festa de Pentecostes Isso O Pentecostes acabou ou não? Não Nós já somos templos vivos do Espírito Santo, é verdade ou não é? É Então nós vamos cantar Eu já sou um templo vivo do Espírito Santo Pode ser? Então bem bonito, vamos lá Eu já sou um templo vivo Eu já sou um templo vivo do teu amor Eu já sou, vamos lá Eu já sou um templo vivo Já te levo comigo Eu já sou o templo vivo do teu amor Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus E vamos fazer festa pra Ele Boa noite pra você que está nos acompanhando em todo o Brasil Estamos começando a noite de louvor Nosso grupo de oração nacional Sete semanas de cura Sete semanas de avivamento Eu não estou sozinho, estou aqui com meu irmão Tiago Vem pra cá Tiago Vamos que vamos William Que alegria Seja bem-vindo Alegria é fruto do Espírito Santo O lugar mais alegre do Brasil, sabe onde que é? Na TV Evangelizar, na noite de louvor É Povo alegre, povo feliz Povo cheio do Espírito Santo Eu tenho certeza que você que está em casa também experimenta dessa alegria Por isso a nossa missão hoje aqui é essa É levar alegria, é levar o amor, é levar esperança e oração Então quem quiser pode ligar ainda né William? Pode ligar de forma gratuita 0800-410-6060 Mas antes de nós continuarmos Eu quero que você preste atenção nesse vídeo Romanos 8, 28 Aliás, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Às vezes nós fazemos planos, fazemos projetos E tem circunstâncias que vão desenrolando Então nós vamos acompanhar esse vídeo E aí na sequência nós vamos rezar no Ave Maria E vamos continuar aqui clamando pelo Espírito Santo sobre nós Mas é um grande irmão, é o nosso parceiro Que tem uma palavra para você Olá Padre Pierre Maurício A todos vocês que estão aí na noite de louvor Eu já peço a bênção e a graça de Deus Eu também estaria aí E é sempre uma grande alegria estar aí nesse lugar abençoado De graças e de bênçãos Mas infelizmente o padre já vinha num processo um pouco debilitado E ontem à noite após a missa 19 O padre teve um quadro de febre Fui fazer alguns exames, inclusive estou saindo agora do hospital Então fui impedido de estar aí com vocês Mas só fisicamente Nós estamos unidos em oração Vou estar rezando por vocês essa noite E peço também que vocês rezem por mim Para que logo eu possa estar restabelecido E o tema de hoje não poderia ser outro Senão o Espírito Santo que cura o corpo Então eu peço a bênção de Deus Peço a bênção do Espírito Santo na vida de vocês Que essa noite seja uma noite abençoada E certamente será O padre estará aqui acompanhando E juntos unidos em oração E eu peço a oração de vocês Para que em breve o padre possa estar restabelecido E aí juntos de vocês Deus abençoe Que seja uma noite abençoada Estenda suas mãos O padre foi diagnosticado com o quadro de pneumonia Vamos rezar pelo restabelecimento da sua saúde Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora sim Vamos aplaudir o padre Pierre Maurício E louvar a Deus Ah, mas que pena Louvado seja Deus Amém? Amém Quero só lembrar gente A equipe vai colocar Aí uma A nossa programação Eu quero destacar Ao longo da nossa noite de louvor Eu vou falando sobre Sobre a nossa programação Mas de forma especial Na próxima quarta-feira É dia de Santa Rita de Cássia Tá aí a programação da semana inteira Mas na quarta Dia de Santa Rita de Cássia Já na madrugada O sininho especial Santa Rita de Cássia 5h45 A Santa Missa em Honra Santa Rita Direto de Maringá Às 9h Missa em Ação de Graças Pelos 144 anos Da Santa Casa de Curitiba Às 14h45 Documentário Santa Rita de Cássia Às 16h Santa Missa em Honra A Santa Rita Direto do Santuário de Santa Rita Aqui em Curitiba Na Vila Aue Então ao longo da programação Eu vou destacando um pouco mais aí Vou falar também da posse Do nosso Do nosso Bispo Auxiliar Mas nesse momento Quero convidar aqui A irmã Mariselle Quero convidar também O Padre Marlon Cunha Vamos acolher-nos com a salva de palmas E vamos continuar Nesse momento de espiritualidade De clamor Suplicando a ação do Espírito Santo E teremos ainda conosco O Padre Jorge Fortunato Aqui da TV Evangelizar Conosco também Então irmã Seja bem-vinda Padre Seja bem-vindo Vamos rezando com esse povo amado Eu convido você A erguer os seus braços E essa música É uma música muito antiga Na nossa igreja Mas é uma música Muito ungida E ela faz assim Eu navegarei No oceano No oceano Do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Canta com fé Eu Eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito No oceano Do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Se você tem fé Meu irmão Peça Espírito Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me Senhor E enche-me de novo E enche-me de novo Peça com fé meu irmão Peça com fé Espírito 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 Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Sem nenhuma explicação Mais uma vez Adoro o Senhor No seu coração Eu adorarei Adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreender Que me compreender Sem nenhuma explicação Pega seus braços meu irmão Peça ao Espírito Santo Espírito 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 Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Enche-me de novo Naquele momento Que os discípulos Que os apóstolos Estavam reunidos com Maria Eles já estavam há dias rezando Reunidos em oração Perseverantes Em unidade E nós estamos aqui Você meu irmão Minha irmã Que veio de tão longe Com certeza você Estava nesse mesmo Espírito Na perseverança da oração Por isso hoje Nesse grupo de oração O Senhor quer renovar Esse Pentecostes Da nossa vida Todos nós já recebemos Esse Espírito Santo Mas muitas vezes O Espírito Santo em nós Fica como se dormente Latente Esperando esse momento O dia é fusão Por isso Eu convido você Eu convido você Clamar essa ação Do Espírito Santo Com a Tua voz Naquele momento Os apóstolos Maria Eles estavam Pedindo Clamando Rezando Ega seus braços E reze comigo Senhor Nessa noite Nós necessitamos O Teu Espírito Santo Nós queremos Senhor A Sua ação Em nós Nós queremos Senhor A Sua unção Em nós Transporta Senhor Muitas vezes Senhor O Espírito Santo Está em nós Ele está dormente Ele está dormindo Senhor Nós desejamos Esse movimento Um novo Pentecostes Na nossa vida Um novo Pentecostes Na nossa casa Um novo Pentecostes Na nossa família Um novo Pentecostes Senhor Na nossa vida de oração Tira o Teu povo Da morbidão Tira o Teu povo Senhor Da dormência Tira o Teu povo Senhor Dessa doença Senhor Que nos impede De Te adorar De Te louvar De Te bendizer Reze meu irmão Reze meu irmão Do jeito que você sabe Se você sabe orar em línguas Ore Se você não sabe Orar em línguas Louve o Senhor Com a Tua voz Mas solte a Sua voz Solte a Sua voz Amém Glória a Sua voz Amém 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 Põe as mãos sobre eles, Deus te abençoe, derrama as tuas graças e bênçãos, cura, Senhor, aquele que precisa e necessita do teu amor, muitas são as feridas escancaradas, derrama, Senhor, o teu Espírito, Põe por este irmão que sofre, que a presença do teu Espírito de amor, possa trazer a cura física, psíquica e espiritual, O Senhor vai corando muitos corações, que se encontravam como sementes murchas, o Senhor me dá essa visualização de sementes murchas, Como se a semente foi lançada no seu coração e ela não germinou, a água do Espírito Santo hoje é derramada, meu irmão, essa água é derramada sobre você hoje, E germina essa semente que estava dormindo, obrigada Senhor, obrigada Senhor pelo teu amor, porque o Senhor renova e faz nova todas as coisas, Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu santo nome, Senhor, e vá pedindo, Sim Senhor, tu que és nossa luz, refúgio e proteção, ilumina a vida destes nossos irmãos que clamam a ti, Que o teu Espírito Santo possa derramar graças e bênçãos na vida daqueles que precisam, que sofrem, que choram neste momento, A ti pedimos Espírito Santo de amor, olhe por este meu irmão, esta minha irmã, Cure as feridas, a tristeza, a dor que se encontra em teu coração, é Senhor presença, só em ti encontramos a força, o refúgio, Vamos Jesus passear na minha vida, Jesus quer curar os nossos corações, peça que o Senhor cure os nossos corações, Vamos cantar esta canção e na sequência a irmã continuará junto com o Padre rezando, O Senhor Ele quer passear na nossa história, curando todas as lembranças negativas, o nosso passado, Passado que aterroriza muitos irmãos, cantemos, Vamos Jesus passear na minha vida, Quero voltar aos lugares em que fiquem só, Diga, vendo que estavas comigo, Senhor, Vendo que estavas comigo, Sei que estavas comigo, Quero sentir, Senhor, Quero sentir teu amor, A me embalar, Erro os teus braços, Você canta, Cure a isso pra ele, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor onde eu não posso ir, Não posso ir, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor onde eu não posso ir, Vá mostrando pro Senhor os cantinhos do seu coração, Quanta lembrança me faz adormecer, Muitas vezes congelou na sua memória, Vai pedindo isso pra ele, Vá mostrando aqui, Cure a Senhor, Cure a Senhor com o seu Espírito Santo, Entra em meu ser, Lava, Senhor, Purifica, Senhor, Transborda a minha vida, Tu me carrega nos braços, Leva-me com teu abraço, Leva-me com teu abraço, Sinto minha alma chorar, Sinto minha alma chorar, Junto de Ti, Junto de Ti, Peça meu irmão, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor, Cure a Senhor onde eu não posso ir, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor onde dói, Cure a Senhor bem aqui, Cure a Senhor onde eu não posso ir, E a palavra que o Senhor mostra pra mim, Chama-se desespero, Talvez esse seja o sentimento que você esteja vivendo hoje, E o Senhor mostra como se fosse uma enxurrada, Estamos vivendo esse tempo, De enchentes no Rio Grande do Sul, Nós estamos também rezando, Por você meus irmãos que estão aí no Rio Grande do Sul, Estamos assistindo, Mas essa palavra desespero, É pra você que já viveu, Uma enchente como essa, Talvez na sua infância, Você se lembra de perder muitas coisas, Você se lembra do medo, De perder os seus pais, E hoje o Senhor quer curar este coração, Por quê? Porque este medo tem te travado, Este medo tem dado a você insegurança, Insegurança inclusive de mudar de trabalho, Insegurança de se arriscar, Em novas possibilidades, Senhor nós te pedimos nessa noite, Cura os corações inseguros, Cura Senhor os corações que machucados, Nesse desespero, Aqueles que vivem em enchentes, Aqueles que já vivenciaram esse drama, Aqueles que passaram por essa situação, Cura Senhor esses corações, Corações de crianças Senhor, Que ficaram ali, Com medo, Cura Senhor, Nós queremos um Espírito de coragem, Nós desejamos Senhor, Através do teu Espírito Santo, Que cura as nossas enfermidades, As nossas enfermidades, Também da alma Senhor, As feridas, Que foram gravadas em nós, Venha Senhor, Com teu Espírito Santo de coragem, A mesma coragem, Que foi colocada no coração dos apóstolos, E logo o Pentecostes começar a anunciar, E a pregar como nunca, Nós precisamos desse entusiasmo Senhor, Por isso cura o meu coração, Cura o nosso coração, Muito forte essas duas palavras, Insegurança e desespero, Sinto uma palavra muito inspiradora, Que você possa colocar para fora, Sua insegurança e o seu desespero, E vamos cantar mais uma vez, Cura Senhor onde nós, Cura Senhor bem aqui, Cura Senhor onde eu não posso ir, Cura Senhor onde eu não posso ir, E nós já vamos preparando o nosso coração, Para a primeira pregação dessa noite, Que Deus possa falar aos nossos corações, Vamos estender as nossas mãos, E Padre, se o Senhor puder, Abençoar a irmã, né, É o Padre, É a primeira irmã, É a irmã, né, É o Padre? Sou eu, Então é a irmã que reza para o Padre, Vem cá irmã, A senhora que reza para o Padre, O Senhor vos apresentar a esse Teu Filho, Nessa noite, Pedindo que a graça do Teu Espírito Santo, Seja derramada sobre Ele, Que foi derramada tantas vezes, No batismo, No crisma, Na ordem, Mas hoje Senhor, Nós pedimos que esse Espírito Santo, Esteja em movimento, Em efusão nessa vida, Transbordando o Senhor, De uma tal forma, Que o Seu coração, Possa se inflamar, Da Tua Graça, E chegar a essa, Esse ardor, No nosso coração, Através, Dessa voz Senhor, Nós clamamos a Ti, Pedimos a Mãe Santíssima, A Nossa Senhora de Pentecostes, Cuide desse Teu Filho, Lhe cubra com o manto sagrado, E faça dele, Um instrumento afinado, Para que possamos ouvir a Tua voz, Ave Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita é o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém, Você aqui no auditório, Vamos sentando, Vamos cantando, E você de casa, Pode continuar, Fazendo o seu pedido, De oração, As nossas intercessoras, Estão rezando por você, Cura Senhor, Bem aqui, Cura Senhor, Onde eu, Não posso ir, Põe a Tua mão em teu coração, Você que nos acompanha, Coloque a Tua mão em teu coração, Cura Senhor, Onde eu, Cura Senhor, Bem aqui, Cura Senhor, Onde eu, Não posso ir, Amém, Filhos e filhas, Impulsionados pelo Espírito Santo, No dia de Pentecostes, Hoje, Fazendo memória, De Maria Santíssima, Mãe da igreja, Somos convidados, A encher-nos, Da presença, Do Espírito Santo de Deus, Como aquela, Que foi agraciada, Aquela, Que nos mostra, E nos apresenta Jesus, Para que estejamos firmes, Nesta caminhada de fé, Devemos contar, Com a luz e a presença, Do Espírito Santo, Sobre a nossa vida, Você que nos acompanha, Que está passando, Por um momento de tribulação, De dificuldade, Eu convido a você, A abrir, Neste momento, O teu coração, A enxugar esta lágrima, A buscar, A confiança maior em Deus, Pois Ele provém, Nada lhe faltará, E hoje, Nós clamamos, E pedimos o dom da ciência, Dos sete dons, Do Espírito Santo, Somos convidados, Pela fé, Que a gente professa, A buscar, O conhecimento, De Deus, Tanto, Nos vestígios, Das coisas, Criadas por Ele, Quanto, Em nossa vida, Pois somos, A imagem e semelhança, De Deus, Também, No testemunho, Da nossa fé, Pois, A ciência, O dom, Da ciência, Que recebemos, Não é a ciência, Adquirida pelos livros, Não é a ciência, Humana, Que aprendemos, Na escola, Mas a ciência, Divina, Revelada, Pelos mistérios, Da salvação, E dado, A cada um, De nós, Recebemos, Os dons, No batismo, Confirmamos, No sacramento, Do crisma, Mas, Os diversos, Dons, Ministérios, Que Deus, Confia, A cada um, De nós, Pois, Ele nos chama, A sua missão, A missão, É de Deus, Mas, Nós, Somos, Convidados, A tornar, Partícipes, A ir, Anunciar, Levar, Esta boa nova, Para isso, Eu preciso, Encher-se de Deus, Eu preciso, Querer, Acolher, A palavra, Que vem do Senhor, Eu preciso, Tomar consciência, Do que é ser cristão, Do que é ser discípulo, Missionário, E o dom da ciência, Ele entrelaça, Com outros dois dons, O do conselho, E da sabedoria, Ligados, Nesta mesma fé, Neste Deus, Que ama, Que caminha conosco, Que nos quer bem, Por isso, O dom da ciência, Traz uma potencialidade, É muito importante, Sem ele, Nós não conseguimos, Buscar, Entender e compreender, A palavra de Deus, Sem o dom da ciência, Não conseguimos, Comunicar, Né, Pela ação, Do Espírito Santo, O seu amor, Não sentimos, A presença de Deus, É muito importante, Este dom, Pois ele, Abre a nossa mente, O nosso coração, Para que realmente, Nós possamos, Falar, Falar, A língua de Deus, Aqui, Hoje, Convido, Se você tiver, A Bíblia, E você de casa, O Salmo 100, Este Salmo, Ele, Revela, De um modo, Expulsão, Este dom, Tão importante, Aclamai o Senhor, Ó terra inteira, Servi ao Senhor, Com alegria, E de a Ele, Cantando jubilosos, Sabei que o Senhor, É Deus, Ele nos fez, E a Ele, Pertencemos, Somos seu povo, O rebanho, Do seu pasto, Entrai por suas portas, Dando graças, Com cantos de louvor, Pelos seus átrios, Celebraio, Bendizeio o seu nome, Sim, Porque o Senhor é bom, O seu amor, É para sempre, É eterno, E a sua verdade, De geração, Em geração, O dom da ciência, Traz a clareza, A verdade, A ação de Deus, E assim, Viva a fé, Que tu professa, Ver além das aparências, A presença de Deus, Emotiva-nos, Evoca-nos, Impulsiona-nos, Para que, Possamos também, Levar esta palavra, Vivenciá-las, Na prática, E como assim, O fazemos, Primeiro, Nesta experiência, De Deus, A buscar, Pela sua palavra, Meditar, Interpretar, Os sinais, Dos tempos, Não com desespero, Não com tristeza, Não com murmúrio, Ah, Antigamente, Era muito melhor, Os tempos, Estão mudados, Estamos, Numa época, De mudança, Mas, Também, Esta mudança, De época, Não podemos, Nos esquecer, Que o amor, De Deus, É eterno, A sua misericórdia, É infinita, E assim, Você, Que está passando, Por este momento, De desespero, De angústia, De sofrimento intenso, Não olhe, Ao seu redor, Não foque, No problema, Mas, Busque, A Deus, Clamamos, O Espírito Santo, De Deus, E esta noite, Ela é, Para você, Louve, Agradeça, Bendiza, O Senhor, Pois, Ele, Não nega, Nenhum, De seus favores, Ele, Ele não nos desampara, Ele está conosco, E assim, Ao direcionarmos, O olhar ao Senhor, Ao pedir, E implorar, Na dificuldade, No problema, Que estou enfrentando, Ele é luz, Ele ilumina, Ele nos traz, A verdade, Ele nos traz, Este dom, Tão importante, Para que possamos, Clarear, A nossa mente, E saber, Distinguir e discernir, Como agir, Aonde recorrer, Como buscar, Sim, Enfrentamos, O momento difícil, O desespero, Mas que nos convida, A encontrarmos, Esta paz, Esta serenidade, Que vem do Senhor, E assim, Eu pergunto, A cada um de você, Para refletir, Neste momento, Tem, Tem buscado, Este dom, Em sua vida, Tem entendido, Compreendido, A importância, De buscar, Né, A presença, De Deus, As verdades, Reveladas, E como nós, Podemos agir, Neste dom, Um exemplo, Claro, São as nossas, Comunidades, Os grupos, De oração, As capelinhas, Os pequenos grupos, Que reúnem, Para rezar, Partilhar, Meditar, A palavra de Deus, Refletir, Ali, Encontramos, Adquirimos, Este conhecimento, Uma vez, Eu fui, Visitar, Uma senhorinha, Humilde, Uma casa simples, E ali, Eu fui, Para rezar, Por ela, E me deparei, De uma situação, Que mostrou, A graça de Deus, Agindo ali, Não foi o padre, Que foi, Mas eu que precisava mais, De adquirir, O conhecimento, Que aquela senhorinha, Me passou, As vezes, A gente não sabe, Valorizar as pessoas, Que estão próximos a nós, As vezes, A gente não tem tempo, Para as pessoas, Mais velhas, Para contar, As suas experiências, Para falar, Para nós, Aquilo que é, Revelado, Não, Por aquilo, Que nós, Aprendemos, Mas, Pelo testemunho, De vida, E esta senhorinha, Entre tantos, Conselhos, Ela me disse assim, Padre, A maior, A alegria, Que eu tenho, Em toda a minha, Caminhada de vida, E já nos, Oitenta e tantos, Anos, É poder, Perceber, Que nunca, Estou sozinho, Sempre, Vem alguém, Me visitar, Quando, Estou um pouco, Triste, E me vejo, Né, Em meu, Quarto, Naquela, Vontade, De chorar, Eu peço, A Deus, E ele, Vem, Às vezes, Num telefonema, Numa mensagem, E horas, Quando, A família, Nem sequer, Lembra de mim, Ele aparece, Ele revela, Às vezes, Eu ligo a TV, Né, Para ouvir, Esta mensagem de Deus, Porque eu tenho, Dificuldade, De ler, As sagradas escrituras, Às vezes, Eu ouço, Pelo rádio, Quantas formas, Quantos meios, Quantos sinais, Da graça de Deus, E sempre, Vejo, Entendo, E sinto, A presença do Senhor, Momentos difíceis, Que passo, Vem a minha vizinha, E traz, Um agrado, Quando, Às vezes, Estou, Sem nada, O que fazer, Vou, Fazer uma visita, Vou, À igreja, Estou, Diante do Santíssimo, Não me sinto, Só, Pois, Quem tem Deus, Tem, Tudo, E se Deus, É por nós, Quem será, Contra nós, Nada pode, Contra nós, Olha, E aí, Ela foi falando, E eu realmente, Fui percebendo, Nós é que, Muito das vezes, Somos egoístas, Nós é que, Achamos, Né, Que vivemos, No mundo, De solidão, De dificuldade, E quando, Nós damos brecha, Para, A ação, O espírito do mal, Vai surgindo, Tantas outras coisas, E aí, A gente, Começa a remoer, A reclamar, Nossa, Meus filhos, Não vem mais, Me visitar, Nossa, Está tão difícil, E aí, A gente, Vai atraindo, Tantas coisas negativas, Quando a gente vê, Não há mais, O que fazer, Mas, Será que não há, Mais nada, A se fazer, Ter um olhar, Diferente, Entender, O que Deus, Espera de mim, Neste momento, As vezes, Não é o momento, De ir, De fazer, Mas é o momento, De estar, Na presença, Do Senhor, As vezes, Você precisa, Olhar, Diferente, Tomar, Distância, Do problema, Para que ele, Se resolva, As vezes, Você quer, Algo de imediato, Que seja, Do seu jeito, Não é assim, A vontade, De Deus, É muito maior, Do que as nossas, Vontades, A ação, De Deus, É maior, As vezes, Os seus projetos, Não são, Tal, Como deveriam ser, Confiança, A você, Que está, No desespero, Na insegurança, Confie, Confie, No Senhor, Salmo 100, Dei, Graças, A Deus, Celebraio, Seu amor, É para sempre, A ele, A ele, Pertencemos, A palavra, Do Senhor, Então, Ela é viva, E eficaz, Revela, A nós, A este sentido, Pois, Pela palavra, Fomos, Agraciados, E a palavra, De Deus, Ela nos ajuda, Também, A interpretar, Colocar em prática, Não basta, Simplesmente, Eu saber, Entender, Aquilo que Deus, Quer falar, Para mim, Eu preciso, Testemunhar, As vezes, Você quer, Que o outro, Mude, Mas você, Tem mudado, As suas atitudes, As tuas ações, Têm sido, Realmente, Condizentes, Com aquilo, Que Deus, Espera de você, Os teus, Hábitos, Estão, Evocando, Ao ponto, De, Realmente, Trazer, Virtudes, Ou vícios, O dom, Da ciência, Então, Ele amplia-se, Nas sistematizações, Teológicas, Nos estudos, Mas, Também, Dos sinais, Dos tempos, Como, O fermento, Evangélico, Do anúncio, Não, Basta, Simplesmente, Compreender, Diz, Santo Tomás de Aquino, É, Preciso, Também, Rezar, E, Santo Agostinho, Diz, Crer, Para entender, E, Entender, Para crer, A fé, Me leva, A buscar, Mas, Ao mesmo tempo, Que eu busco, Eu não posso, Perder, A fé, Tenho, Que, Amadurecer, Aprofundar, Estar, Mais, Na graça, De Deus, Não, Basta, Eu, Querer, Eu, Tenho, Que, Também, Reconhecer, Este, Deus, Que, Me ama, Este, Deus, Que, Me quer, Bem, E, Assim, A potencialidade, Vai, Além, Das, Nossas, Limitações, Vamos, Voltar, Ao, Tempo, Nos, Anos, Oitenta, Quando, Ainda, Era, Preto e, Branco, As, Nossas, TVs, E, Ali, Às, Via, Um, Pouco, Deturpado, Sem, Cor, Ou, Até, Sem, Som, Olha, A dificuldade, De, Que, Era, A, Comunicação, Naquele, Tempo, E, Ali, Pouco, Se, Entendia, Porque, Muito, Das, Vezes, Não, Se, Distinguia, As, Cores, O, Som, A, Imagem, Pouco, Deturpada, Assim, É, A, Pessoa, Sem, O, Espírito Santo, De, Deus, Ela, Se, Diz, Cristã, Se, Diz, Católica, Mas, Sem, Graça, Sem, Cor, Sem, Alegria, Sem, Ânimo, Quem é de Deus, É uma pessoa triste? Não, Quem é de Deus, É uma pessoa desanimada? Não, Quem é de Deus, Se entrega por qualquer coisa? Não, Somos de Deus, E para sermos realmente de Deus, A alegria deve estar em nosso coração, Mesmo que rolaram os prantos, Mesmo que a nossa volta, as coisas não estão bem, Mesmo que a família está desunida, Os problemas financeiros, Os problemas e dificuldades físicos, Mas somos de Deus, Ter a consciência, o conhecimento divino, De que Deus é maior, De que vale a pena, De que o maior dom que Deus nos dá, É a própria vida, Aí sim, Cheios do Espírito Santo de Deus, Temos então este discernimento, E não é qualquer coisa que vai nos derrubar, Conheci pessoas, Que de situações que eu falei agora, Ela vai desistir, Ela vai desanimar, Agora ela vai chutar o balde, Mas de repente, Ela encontra forças, Se fortalece, E é até exemplo para muitos, Que muito das vezes, Na primeira situação, No primeiro problema, Já está querendo largar o casamento, Já está querendo desistir, É, meus irmãos e irmãs, Adquirir este dom, Revela-nos realmente esta força, Que Deus nos oferece, A ciência divina, Ela clareia a nossa mente, E assim, Amados irmãos e irmãs, É convidativo a nós, Ao adquirir este dom, Tão importante, Essencial em nossa fé, Perceber, O amor, A graça, A presença de Deus, Em todos os momentos da vida, Quando nos sentimos fracos, Nos diz São Paulo, É então que somos, Fortes, Pois no Senhor, É a fortaleza, Restaura, A nossa vida, Sejamos realmente, De Deus, E que o seu Espírito Santo, Derrame, Em nossos corações, O dom da ciência, Amém? Amém! Obrigado, Padre, Quero convidar também, Irmãs, De se juntar conosco, Gente, Eu quero só lembrar, A irmã vai começar a cantar, E, Nós teremos, A propaganda, Obrigatória, Eleitoral, Será, Uns três minutos e meio, Mais ou menos, Então, Você que está em casa, Preste atenção, Acabou a noite de louvor, Até a irmã, Ainda tem o Padre Jorge, Fortunato conosco, Tiago, A Dulce, Durante uns três minutos e meio, Você vai acompanhar, A propaganda, Obrigatória, Eleitoral, Mas nós vamos continuar cantando, Rezando aqui, Você pelo nosso canal do Youtube, Vai continuar também, Cantando, Tá bom? Vamos lá, Irmãs, E o bom dia, Música, 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 E foi uma pequena pausa para quem estava em casa Eu quero convidar o público aqui do auditório a ficar de pé E eu quero fazer uma observação sobre essa linda canção que a senhora está cantando Você que deu uma pausa em casa, você não sabe, a irmã vai cantar Mas você que estava conosco no nosso canal do Youtube e vocês que estão sentados O Dunga quando ele compôs essa música em 1995, 96 Ele compôs essa música em cima de uma cama, doente, entrevado, sem andar Dunga, cantor, missionário Então, que você cante novamente essa canção com a irmã Que você reze com essa canção, mas agora trazendo na sua mente Essa música, quando foi feita, ele estava passando por um sofrimento, por uma dor Em cima de uma cama O que eu quero dizer pra você, eu não sei qual a sua dor Não sei qual o seu sofrimento Qual a insegurança que a irmã já rezava lá atrás Qual o apavorado, alguns, desespero Você vai cantar essa música agora Eu quero te louvar no desespero, na angústia, na insegurança, na dor Por favor, irmã Confere, eu sei O teu espírito está agindo O teu espírito está agindo Passo a passo Passo a passo Sei que encontrarei Tua vontade em minha vida Rompe dentro em mim Rompe dentro em mim Um amor inovador Um amor inovador Sinto o gosto em tua palavra Sinto o gosto em tua palavra Amor a hóstia consagrada Amor a hóstia consagrada Liga seus braços e canta Eu quero te louvar Eu quero te louvar Com todo o meu ser Com todo o meu ser De toda a minha alma De toda a minha alma Mesmo sem entender Mesmo sem entender Preciso te seguir Preciso te seguir Teu amor Teu amor Vou perseguir Teu amor Vou perseguir Eu abro todo o meu ser Eu abro todo o meu ser Tua vontade tem que acontecer Tua vontade tem que acontecer Mais uma vez E mais forte Eu quero te louvar Com todo o meu ser De toda a minha alma De toda a minha alma Mesmo sem entender Mesmo sem entender Preciso te seguir Teu amor Teu amor Vou perseguir Eu abro todo o meu ser Tua vontade tem que acontecer A vontade de Deus Vai acontecer Aliás Está acontecendo agora No coração de muitas pessoas Que estão aqui E que estão em casa Sabe irmã Enquanto a senhora ia cantando Ia passando assim Meio que um filme Na minha cabeça E eu acho que Foi passando um filme Na cabeça de todo mundo E como é difícil esperar Como é difícil suportar Quando vem o tempo do deserto O tempo da dificuldade É necessário a gente Esperar Olha para o irmão Que está do lado E fala assim Calma apressadinha Calma apressadinha Calma apressadinha Fala espera no Senhor Porque a graça vai acontecer A graça já está acontecendo Sabe meu irmão Minha irmã As coisas de Deus São assim A gente não entende A gente não compreende Às vezes vem a dificuldade Vem a tormenta Nós temos aqui um casal Maravilhoso Que eu fui ali Louvar a Deus Pela vida deles Quanto tempo de noite De louvor Pode ficar de pé Ela limpa Para a gente mostrar A barriguinha dela Para mostrar O testemunho Anos de noite De louvor Para alcançar A graça de um filho E está ali ó Com sete meses A graça chegou Demorou Não foi fácil esperar né Foi muita lágrima Foi muita oração Mas com a graça de Deus Chegou Minha irmã Eu posso aprontar uma aqui? Eu vou aprontar uma Com todo mundo que está aqui Inclusive eu queria chamar aqui A Dulce Eu queria chamar o William Até o Padre Marlon Cunha Pode vir aqui Que eu vou aprontar E vou aprontar com vocês também Sabe por quê? Porque o deserto não é fácil Mas quando a gente espera O tempo do deserto A graça a gente alcança Eu vou pegar até o ministério hoje Posso? Posso diretor? Posso, William? Quando eu tive a graça, irmã De ir lá no Jubileu de Ouro Da Renovação Carismática em Roma Eu conheci um ministério de Música Lá de Dubai Aliás, você é de Dubai, William? Você tem uma cara meio de indiano E lá eu aprendi um grito De vitória no deserto Você quer aprender ou não? Sim ou não? Sim! Ô Jonathan, você vai me desculpar Mas nós vamos lá Nós vamos lá Nós vamos lá Fica à vontade É um ré menor e um dó E vai dar certo O negócio é o seguinte Tu, se essa você sabe também O grito de guerra lá Pra eles é assim Tungunungu Você repete comigo Tungunungu Tungunungu Prendeu Agora você pega e vira pro lado de lá E faz assim com a mão Isso Isso Dá um ré menor pra mim lá Jonathan Nós vamos cantar assim Tungunungu 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 Tchá Tungunungu Tungunungu Hey Tungunungu 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 Tchá Tungunungu 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 Hey Aprenderam a primeira parte Tá bonita, hein? Eu acho que eles ensaiaram antes Eles ensaiaram Mais uma vez Só pra ver se ficou bom Vai lá Tungunungu 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 Tchá Tungunungu Tungunungu Hey Ótimo Agora a segunda parte Que é a parte mais bonita da música A gente vai cantar assim Repete comigo pra assim Quando penso que na vida Deus me abandonou Quando penso que na vida Deus me abandonou Não escuto a sua voz Ele silenciou Não escuto a sua voz Ele silenciou Abre as perninhas um pouquinho assim Isso Vai lá, William Aí a gente vai cantar assim O deserto é difícil Mas tem que esperar O deserto é difícil Mas tem que esperar E aí quando eu parar a música Você tem que parar ali Onde você tá Tá bom? Ó Quando penso que na vida Deus me abandonou Não escuto a sua voz Ele silenciou O deserto é difícil Mas tem que esperar Parou? Ai meu Deus Isso Não pode encostar Não pode respirar? Porque quem espera Alcança E aí a gente vai cantar assim A minha graça vai chegar Foi isso Tungunungu 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 Hey Quando penso que na vida Deus me abandonou Não escuto a sua voz Ele silenciou O deserto é difícil Mas tem que esperar Parou Não pode encostar Não pode reclamar Ai minhas costas Vou contar meu testemunho O ano era 1900 Não, não É gente Mas não é fácil esperar Estou escutando uns Crack, crack, crack Crack, nheque Crack, nheque É todo mundo crocante Mas sabe gente Dá uma olhada Para a pessoa que está do lado A gente está dando risada Mas é assim, né irmão Não é assim na vida espiritual É Às vezes tem que dar risada Engraçado, né Que quando a gente está esperando Até dói Dói Não dói Começa a tremer assim Dá uma angústia na gente, né Uma suadeira Você sabe que eu estava lembrando Ai Jesus Esqueci, esqueci Vamos lá A minha graça vai chegar Pra finalizar Tungulungu Vai lá Foi Vamos lá Tungulungu 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 Ei Você entendeu Meu irmão, minha irmã Você entendeu Essa vitória Que Deus tem Pra cada um de nós Tem gente que está Respirando fundo Ai Eu também Eu também Graças a Deus A graça chegou, né gente E ó Quando eu ouvi essa música Eu trouxe pro Brasil Pra gente cantar ela assim Sabe por quê? Porque diante da dificuldade Diante do sofrimento Principalmente quando vem a doença E hoje nós vamos rezar Pela cura física Você que está nos hospitais Você que está em casa A única forma Da gente suportar As dores do deserto É clamar o Espírito Santo Amém Essa música tema Que a gente cantou no começo Eu navegarei É isso que a gente tem que fazer A gente tem que navegar Nas águas do Espírito Porque se a gente não deixar Se a gente realmente Não mergulhar no Espírito Santo E deixar Deus fazer Olha, a nossa vida Vai ser só lamentação Só dor E só sofrimento Agora, se a gente quiser Sair gritando tungo-lungo Por todos os lados Deixa a tua vida Se lança no Espírito Santo Porque o Pentecostes acontece Agora Hoje E sempre Pra quem clamar E onde clamar Vamos clamar Podemos cantar mais uma vez? Vamos Podemos, irmão? Então vamos cantar O Espírito Santo de Deus Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Minha alma tem sede De ti, de ti De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Sopra Sopra em nós Deseja isso com teu coração Com a tua alma Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Mais uma vez Minha alma tem sede Toma consciência disso que você tá cantando Minha alma tem sede Minha alma tem sede Perdi Perdi, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Ó vento Ó vento impetuoso Vamos lá, gente Ó vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece 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 o que é fraco Com teu poder Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Vem ao vento invernoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Mas no céu, ó meu Pai Sobra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Oi irmã Eu quero pedir direção Se eles puderem, vamos assumir a cena aqui De repente vocês estão arrumando aí Pra gente não perder tempo, irmã Muito forte quando a senhora rezava Eu quero repetir de novo Insegurança e desespero Pelo amor de Deus, acredito que não seja todos vocês Mas as pessoas que estão no auditório Enquanto a irmã falava Insegurança e desespero Vem aqui na frente Nós queremos orar por você De forma específica Algumas pessoas Quando a irmã falou Até começaram a chorar Eu estava próximo de algumas Enquanto a irmã Enquanto a irmã estava falando Insegurança e desespero Se você pudesse ajoelhar Se ajoelha Somente essas pessoas Depois o Padre vai rezar por todos Não vem todo mundo, né Padre? Só essas pessoas Que estão sentindo insegurança E desespero Oremos, irmãs Oremos, Padre Vamos orar por essas pessoas Eu peço Senhor Jesus A Tua graça A Tua força Sobre todas aquelas pessoas Que neste momento Estão acompanhando a TV Evangelizar de suas casas Dos leitos de hospitais Mas de maneira muito especial Senhor Nós te pedimos a cura física A cura das enfermidades Do corpo e da alma A cura das enfermidades emocionais Eu quero rezar por você Que recebeu um diagnóstico E esse diagnóstico Tem tirado o teu sono Tem roubado a sua paz Mas em nome de Jesus Se forte e corajoso Se forte e corajosa Creia, o Senhor é contigo Nada, nada que acontece Na nossa vida Não passa pela mão de Deus A palavra diz que até mesmo Os cabelos de nossa cabeça São contados Por isso não se angustie Não se preocupe O tempo da prova É necessário Para que sejamos Fortalecidos por Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço fortalecimento A graça A cura A restauração A restauração Da saúde Do corpo e da alma Você que estava com esse sentimento Com essa insegurança Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo possa te visitar Nesse momento Você que se encontra Nesse desespero Você aqui no auditório Você em casa Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo te console Pessoas que são dependentes Dependentes dos remédios Dependentes de tantas coisas O Espírito Santo cura Por isso entregue Se você tem aí na sua casa A cartela de remédio Seja o que for Apresenta diante da TV Pede a graça do Espírito Santo A bênção de Deus Sobre o seu tratamento Do Espírito Santo A cura e o avivamento Nesse sentido também Senhor Jesus Visita todos aqueles Que estão abatidos Deprimidos Todos aqueles Que estão sem vontade de viver Pensamento suicida Senhor liberta Cura Restaura Vai aos poucos Voltando para o seu lugar E cantando com a irmã Ó o vento impetuoso Ó o vento impetuoso Vem sobre esse lugar Vamos ficando em pé Ó o vento impetuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Com o teu poder Rasga o céu Senhor Rasga o céu Ó meu Pai Só pra hoje Vem aqui Vem aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Pra acabar Vem 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 E aqui, vem Espírito Santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós estamos hoje neste anfiteatro Jesus da Santa Chagas De forma presencial Tantos também conosco neste momento em casa Temos esta oportunidade nesta segunda-feira Dedicada ao Espírito Santo aqui na programação da TV Evangelizar Deste momento forte de oração Para meditarmos e também abastecer o nosso coração, a nossa mente Para buscarmos o verdadeiro combustível para a nossa vida Por meio da nossa espiritualidade Que esta noite de louvor E dizer a você Que bom que você veio aqui hoje Dizer a tantos que estão conosco Pelo Brasil afora, pela TV Evangelizar Que bom que você está aqui conosco Nesta programação E hoje temos esta oportunidade De acolher Jesus entre nós Acolher o Senhor Acolher o Senhor que se fará presente Acolher o Senhor que se fará presente Neste ostensório Verdadeiramente corpo Verdadeiramente sangue Nesta noite de louvor Hoje queremos que o Espírito Santo Possa permanecer dentro de nós Estamos ainda Muito recente do Pentecostes Aquilo que ontem proclamávamos Pelas nossas paróquias Aqui também na programação da TV Evangelizar Venha Espírito Santo O Espírito Santo precisa permanecer aqui dentro de mim Dentro daqueles que estão conosco pela TV Dentro de você que está neste anfiteatro Você conhece essa pessoa perto de você? Sim ou não? Sim Então olhe pra ele Olhe pra ela e diga assim Deixe o Espírito Santo agir em você Eu quero rezar por você Diga isso Quero que você reze por mim Diga isso Vamos levar para casa o Espírito Santo Diga isso Vamos deixar que o Espírito Santo Olhe por nós Diga isso Vamos deixar que o Espírito Santo Olhe por nós Vamos deixar que o Espírito Santo Haja em nós Diga isso Vamos olhar para Jesus hoje E deixar que o Espírito Anjo Que o Espírito Santo Aja em nós, diga isso Porque quando o Padre fala Olhar para Jesus É adorar o Senhor Nós adoramos Verdadeiramente o corpo E sangue de Jesus Por isso, vamos acolher Jesus sacramentado Cantando Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei e Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor E este o ar E este o ar Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expressar Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E eu me atrevo E eu me atrevo A te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador E eu me atrevo A te chamar De meu amor Em pé, cante isso E eu me atrevo E silicone E eu me atrevo De meu amor E meu amor E eu me atrevo Tão lindo Yeshua, você Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei Respeçar Yeshua, tu és Tão lindo Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo de Jesus, amém Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo de Jesus, amém Graças e louvores se dêem a cada momento Ao Santíssimo de Jesus, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como é, no Cristo, emagre e sempre, amém Jesus, manso e humilde de coração Azeio do nosso coração, semelhante ao vosso Hoje na liturgia da Santa Missa, nós rezávamos A memória de Maria, mãe da igreja E proclamávamos com toda a igreja, nas orações do dia de hoje Maria sendo a mãe da igreja Não somente igreja e instituição Mas a igreja que é a nossa casa Se nós não convidarmos Maria Se nós não convidarmos Jesus Para fazer parte da nossa casa Que é também a nossa igreja Eles não entrarão Façamos memória A igreja das bodas de Caná Os primeiros sinais Ou o primeiro sinal de Jesus No Evangelho de João Jesus foi convidado Sim ou não? Sim Jesus foi convidado para um casamento E Jesus só fez Milagres naquele casamento Transformando a água Dentro das talhas em vinho Porque foi convidado Jesus poderá fazer milagres Verdadeiros Curas necessárias Na nossa vida Se Ele for convidado A permanecer Não somente uma visita Permanecer Antes do Pentecostes Jesus insistiu com os discípulos Permanecei em mim E eu vou permanecer em vós O que é para nós Permanecer em Cristo? Padre É eu rezar um terço? Também? As nossas orações? Padre É eu fazer um momento Forte de adoração Ao Santíssimo Com certeza É uma maneira De permanecer Nele E Ele em nós Padre É eu ir a missa Dominical É eu ir a missa Diária Também Mais do que nunca Mas Permanecer Permanecer Também Em Cristo É termos Práticas De Santidade Práticas Práticas De Santidade Nas palavras Nos gestos Nos gestos Nos olhares Práticas Caritativas Principalmente Com aqueles Que Deus nos confiou Por isso que hoje Rezamos Que o Espírito Santo Cure o meu Sofrimento físico Diga isso Espírito Santo Cure O meu Sofrimento Físico E quando nós Falamos em Sofrimento físico Não falamos Somente em Dores de cabeça Dores Nas juntas Dores Nas pernas Não somente Isso Quando falamos Em sofrimento Físico Falamos também Da nossa Vida Espiritual Por quê? Porque Para que a gente Possa Caminhar Com Ele E para Ele Existe Três Situações Na nossa Vida Que precisam Estar Equilibradas Qual é Padre? A saúde Espiritual A saúde Física E a saúde Psíquica A saúde Psicológica Precisam Estar Juntas Se não Ficaremos No meio Do caminho Então Você Que está Em casa Você Que nos Acompanha Pela TV Evangelizar Neste Momento Você Que faz Parte Conosco Hoje Desta Noite De louvor Diante Do Santíssimo Sacramento Como que está Este tripé Da sua Vida Saúde Física Saúde Psicológica E saúde Espiritual Se está Desequilibrado Vamos Arrumar Isso Sozinhos De jeito Nenhum Com a Ajuda Do Senhor Primeira Coisa Para A gente Arrumar A nossa Saúde É o Sacramento Da Confissão A Confissão Nos Convida A Escancarar As Janelas E as Portas Da Nossa Própria Vida Para O Padre Ali Que está Ouvindo De Forma Auricular A Minha Confissão Padre Minha Confissão É Isso 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 Eu Estou Arrependido Arrependida Daquilo Que eu Fiz Com Meu Irmão Peço A Absorvição E a Sua Penitência Confessar Mas A Confissão Está Intimamente Atrelada Ao Nosso Viver Viver Com Cristo E Também A Nossa Reparação Ao Nosso Arrependimento E Às Vezes Confessamos Saímos Do Confissionário Mas Eu Não Me Arrependo Daquilo Que Eu Confessei Porque Eu Estou Demais Apegado E Isso Vai Se Tornando O Que Meu Irmão Um Câncer Espiritual Entendam Isso Um Câncer Espiritual E Que Às Vezes Nenhuma Quimioterapia Espiritual Vai Curar Este Por Conta Da Sua Falta De Resiliência Por Conta Da Sua Falta De Arrependimento Então O Primeiro Remédio É A Confissão Diga Comigo O Primeiro Remédio É A Confissão Segundo Remédio Diga O Segundo Remédio É Este O Padre Vai Dizer Para Você O Segundo Remédio A Unção Dos Enfermos Porque Diz Para Nós A Palavra De Deus Exatamente Isso Que Nós Hoje Estamos Refletindo Espírito Santo Cure O Meu Sofrimento Diga Compadre Espírito Santo Cure O Meu Sofrimento E A Carta De São Tiago Nos Ensina Isso Dizendo Alguns De Vós Está Doente Chame Os Presbíteros Da Igreja Que Estes Orem Rezem Sobre Eles Ungindo Os Com Óleo Em Nome De Jesus A Oração Da Fé Salvará O Doente E O Senhor O Reerguerá E Se Tiver Cometido Pecados Serão Perdoados Confessai Pois Uns A Os Outros Os Vossos Pecados E Orai Uns Pelos Outros Para Ser Des Curados Percebam O Valor Para Nós Da Unção Dos Enfermos Por Que Porque A Unção Dos Enfermos Cura Restaura E Liberta Então Se Hoje Eu Estou Enfermo Fisicamente Motivado Por Algum Ressentimento Dentro De Mim Eu Preciso Procurar Um Sacerdote Católico E Me Confessar Eu Preciso Procurar Um Padre Dizer Padre Eu Preciso Dar Unção Dos Enfermos Por Isso Que Muitas Das Vezes Aqui Nos Programas Ao Vivo Da TV Evangelizar Que Geralmente Fazemos Sempre Instruo As Pessoas Pelo Telefone Que Atendemos Ao Vivo Quando Existe Uma Enfermidade Procure Um Sacerdote Da Sua Paróquia Quando Existe Um Enfermo No Hospital Procure O Capelão Deste Hospital Para Que Ele Faça A Unção Dos Enfermos Porque Como Já Falamos Cura Cura Restaura E Liberta Diga Isso Cura Restaura E Liberta É O Valor Destes Sacramentos Sacramento Estes Que Brotaram Saíram Do Lado Aberto De Cristo E A Palavra De Deus Vai Mais Adiante Dizendo Ainda Em São Tiago Para Todos Nós Nesta Noite De Louvor Aqui Na TV Evangelizar Sede Pois Pacientes Até A Vinda Do Senhor Vede Como Lavrador Espera O Precioso Fruto Da Terra Aguardando Com Paciência Que Venham As Chuvas Temporãs Ou Tardias Tende Também Vós Paciência Fortalecei Vos Os Corações Porque A Vinda Do Senhor Está Próxima O Que Está Faltando Na Maioria Das Vezes Hoje Aqui Dentro De Mim Padre A Paciência Porque A Vinda Do Senhor Está Próxima O Senhor Vem Para Nós Em Toda Santa Missa No Seu Corpo Místico Salvífico Que É A Eucaristia Então Vamos Nos Preparar De De Forma Adequada Para Este Encontro Com Senhor Aqui Os Mais Antigos Que Eu Sabem Daquilo Que Eu Vou Dizer Agora Os Mais Antigos Quando Você Era Criança Havia Aquela Roupa Para Você Ir A Missa Domingo Sim Ou Não Era Assim Irmã Era Assim Havia Aquela Roupa Hoje Eu Vou A Missa E Ai De Mim Se Mexer No Banco Da Igreja A Espada De São Jorge Corria Frouxo Disciplina Infelizmente Esses Valores Estão Se Perdendo Entre Nós Porque Nós Estamos Às Vezes Esquecendo Dele Nos Apresentarmos Bem Diante Dele De Forma Digna Verdadeira E A Palavra Do Senhor Continua Nos Inspirando Hoje Para A Nossa Fé Ser Abastecida Como Nós Já Falamos Hoje Porque A Nossa Mente A Nossa Mente A Nossa Cachola Aqui Cada um Tem a Sua É Cachola A Nossa Mente É Comparada A Um Iceberg É Um Iceberg Aquele Pedaço De Gelo Grande Que Fica Vagando No Mar Nas Regiões Frias Congelantes Do Mar Por Que 10% Está Fora Da Água 90% Do Iceberg Está Dentro Escondido Na Intimidade Do Mar Daquele Lugar Porque Estes 90% É O Nosso Inconsciente No Nosso Inconsciente Na Profundeza Da Mente Humana Existem Coisas Escondidas Escondidas Guardadas Em Várias Gavetas Dos Armários Da Mente Humana Traumas Medos Incertezas Percebam Isso Percebam Isso Quantas Mulheres Homens Que Carregam Traumas Do Tempo De Infância Violência Dentro De Casa Via O Pai Violentar A Mãe Fisicamente Dizendo E Tudo Isso Está Guardado Onde No Iceberg No Inconsciente Seu Meu De Todo Ser Humano E Tudo Isso Aqui Dentro Guardado Vai Causar O Que Doença Doença Motivada Por situações Guardadas No Inconsciente Humano E Nesta Noite De Louvor Temos Esta Oportunidade De Nos Libertar Destes Sentimentos Reprimidos O Que É Para Nós Hoje Neste Anfiteatro Para Aqueles Que Estão Em Casa Pela TV Evangelizar Aplicativos Da TV Evangelizar O Que É Para Nós Sentimentos Reprimidos E O Que É Uma Pessoa Reprimida É Uma Pessoa Que Não Anda É Uma Pessoa Que Está Presa Não Vai Para Frente Nem Para O Lado Nem Para Canto Nenhum Parece Que Está Pregada No Mesmo Lugar Na Mesma Cena Lá Atrás Que Aconteceu E Eu Sempre Digo Nos Atendimentos Pastorais Para Pessoas Que Têm Estes Sintomas Digo Assim Você Não É Mais Aquela Criança Lá Atrás Que Teve Tais Traumas Tais Frustrações Você Cresceu Você Conhece Essa Pessoa Do Seu Lado Sim ou Não Sabe O Nome Dela Sabe Então Olhe Para Ele Ela Diga O Nome Dela Qual O Nome Fale Mais Uma Vez Isso Agora Você Já Sabe O Nome Dela Talvez Você Não Sabia Nome D Diz Assim Diga O Nome D Agora Fale Assim Você Não É Mais Aquela Criança Traumatizada Você Já É Um Adulto Liberte Se Destes Sentimentos Reprimidos Liberte Se Destes Traumas Porque Porque se Você Não Se Libertar Você Não Vai Prosperar Você Não Vai Prosperar Você Não Vai Seguir Você Não Vai Adiante Agora Coloca a mão No Ombro Dele E Chacoalha Ele Assim Ele Se Liberta Você Pode Deus Te Ama Da Forma Que Você É Quem Estava Dormindo Acordou Eu Acho É Vocês Riem Mas É Verdade Né Então Nós Precisamos Meus Irmãos Nos Libertar Destas Situações Porque O Arrependimento Meu Com Deus É Sinal Sinônimo De Reparação Reparação Reparar As Minhas Misérias Com Ele Porque Pela Misericórdia Infinita Dele Comigo E Com Você Sempre Com Jesus Temos Uma Nova Chance Sim Ou Não Então Afirme Isso Na Sua Vida Sempre Com Jesus Eu Tenho Uma Nova Chance Com Jesus Eu Hei De Vencer Com Jesus Posso Vencer Com Jesus Vou Seguir Em Frente É Exatamente Isso Meus Irmãos Por Porque Quando Acontece Uma Cura Verdadeira Dentro Dentro De Você Dentro De Mim Significa Que Houve O Desprendimento Desprender Se Uma Linguagem Moderna Desconectar Daquilo Que Não Presta E o Que Hoje Você Precisa Desconectar Daquilo 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 Que Não Acrescenta Aqueles Que Estão Conosco Pela TV Evangelizar Digo A Você De Forma Singular O Que Hoje Você Precisa Desconectar Para Para Que Que A Sua Vida Siga Adiante Não Se Afeiçoe Aquilo Que Não Presta Se Afeiçoar Parecer Porque Colossenses 3 1 Seguintes Vai Dizer Assim Afeiçoe Vos As Coisas De Deus Buscai As Coisas Do Alto Olha Que Linguagem Bonita De São Paulo Aos Colossenses Este Afeiçoar É Parecer Com Quem Nós Queremos Parecer Os Piazinhos Hoje Pequeno Desde o meu Tempo Também Queriam Se Afeiçoar A Jogador De Futebol Nada Contra Queriam Se Afeiçoar A Não Sei Quem Fulano De Tal É Culpa Da Criança Não Não É Culpa Da Criança Porque Uma Criança Não Responde Por Si Mesma Ainda Queriam Se Afeiçoar A Ídolos 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 Mas Esqueciam Por Conta De Uma Catequese Dentro De Casa De Se Afeiçoar A Ele Ao Senhor A Cristo Porque Hoje Tanto Sofrem Por Erros Própios De Cada Ser Humano Porque Falta Este Espelhar Se No Senhor Mas Padre O Senhor Está Dizendo Que É Para Eu Ser Igual A Cristo Não Seremos Iguais Porque Ele É Deus Ele É Deus Ele É Cristo Ele É O Paráclito Somos Seres Miseráveis Diante Dele Ele Assumiu A Nossa Condição Humana Sim Menos A Condição Pecadora Por Isso Que Hebreus Fala A Seguinte Expressão Para Nós No Capítulo 11 A Fé É A Certeza Do Que Se Espera E A Prova Do Que Não Se Vê De Fato Por Ela Os Antigos Receberam Um Bom Testemunho Pela Fé Compreendemos Que Os Séculos Foram Formados Pela Palavra De Deus Pelo Ruá E Que Se Vê Surgiu Do Que Não Aparece E Pela Fé Toda História Da Salvação Se Apresentou A Nós Miseráveis Por Que Nós Acreditamos Pela Fé No Transcendente Naquilo Que Não É Palpável Pela Fé Nós Não Somos Como Um Comportamento De Tomé Eu Acredito Se Eu Colocar O Meu Dedo No Lado Aberto Dele Pela Pela Fé Nós Comungamos O Corpo Verdadeiramente Corpo Verdadeiramente Sangue E Acreditamos Que Ao Ingerir Jesus Dentro De Nós Estamos Tornando Sacrários Vivos Na Eucaristia Sim ou Não? Pois Bem Sinal Que Nós Acreditamos Sim ou Não? Sim Ora Então Se Eu Acredito Se Nós Acreditamos Se Você Acredita Se Aqueles Que Estão Em Casa Nos Acompanhando Pela TV Evangelizar Aplicativos Da TV Evangelizar Acreditam Porque Às Vezes Procuramos Deus Onde Ele Não Está Onde Ele Não Vive Onde Ele Não Vai Porque Às Vezes De Fato Duvidamos E Quando Nós Duvidamos Sofremos E Às Vezes O Nosso Sofrimento É Um Sofrimento Verbal Estou Entendendo Padre O que o Senhor Está Falando Eu Vou Explicar Tantas Enfermidades Aqui Dentro De Mim Dentro De Você Dentro De Nós Vem Por Conta Das Nossas Palavras 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 Malditas Palavras Que Amaldiçoam E Não Abençoam Será 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 Que Nós Temos Abençoado O Nosso Dia Ou Como Que Nós Estamos Acordando Cedo Às Vezes Quando Tantos De Nós Chegamos No Setor Da Empresa Que Trabalhamos Você Já Diz Assim Ixi Lá Vem Já Vem O Negativo E Se Você Está Numa Roda De Conversa Já Dispersa Todo Mundo Vamos Embora Porque Ele Vem Vindo É Muito Negativo Vai Contaminar Nossa Conversa É Assim Ou Não É Claro Que É É Desse Jeito É Uma Verdade Então Se Nós Vivemos Desta Forma Palavras De Forma Verbal Palavras Ruins Nós Vamos Causando Sofrimento Aqui Dentro Sofrimento Sempre Digo As Pessoas Que A Nossa Vida É Como Um Copo Lembra De Um Copo Agora Aqui Na Sua Cabeça Um Copo Vazio Transparente Na Sua Casa Você Que Está Em Casa Agora Jantando Chegou Em Casa Neste Momento Ligou A TV Evangelizar Dizendo Quero Ver A Noite De Louvor Estamos Com Você Ao Vivo Neste Momento Um Copo Transparente Você Coloca Este Copo Transparente Em Uma Torneira Em Sua Casa E Deixa Pingando Pingando O que Vai Acontecer Ele Vai Encher Depois De Encher Ele Vai Transbordar Transbordar A Nossa Vida É Assim Se Se Nós Nos Enchermos Daquilo Que Não Presta Nós Vamos Transbordar E Quando Nós Transbordamos Daquilo Que Não Presta Ficamos Doente E E Esta Doença Por Conta Deste Transbordar Causa Em Mim Sofrimento Espiritual Físico E Psicológico Percebam O que É O ser Humano Então Cabe A nós Hoje Olhar Para Jesus E Ver Onde Eu Preciso Mudar Quais Aspectos Da Minha Vida Precisam Ser Mudados Para Que Sim A Graça De Deus Se Faça Presente Em Minha Vida Nós Nos Alimentamos Daquilo Que Produzimos O Que Você Tem Produzido Na Sua Vida Quem Cozinha Em Casa Levanta a Mão A Sra Cozinha Irmã Também Eu Adoro Cozinha No Seminário Eu Cozinhava Para Todo Mundo Era Dia De Feijoada Então Era Uma Benção Ficava Dois Dias Na Beira Do Fogão Porque Era Bastante Gente Era Um Seminário Provincial Mas Quando Você Vai Cozinhar Você Vai Preparar O Seu Alimento E Quem Cozinha Pratica Uma Arte Uma Arte Você Vai Produzir Do Nada Uma Alimentação Sim Ou Não Você Vai Produzir E Quando Você Degusta Aquilo Que Você Produziu Significa Que Você Está Se Sentindo Bem Um Bom Alimento Uma Boa Feijoada Um Bom Arroz Um Bom Feijão E Outros Alimentos Que Você Pode Produzir Vamos Para Aquilo Que Hoje Nós Estamos Refletindo A Nossa Parte Espiritual O Que Você Tem Produzido Aqui Dentro De Pensamento Olhe Para Essa Pessoa E Diga Para Ela Assim O Que Você Tem Produzido Nos Seus Pensamentos O Copo Da Sua Vida Está Está Transbordando Diga Isso O Copo Da Sua Vida Está Cheio Vamos Esvaziar O Copo Da Nossa Vida Diante De Jesus Amém Em pé Cantemos Jesus Amém Jesus Amém Amém Jesus Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo Olha pra ele e diz, te chamam Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e eu me atrevo E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e eu me atrevo a te chamar Te chamam de rei e eu me atrevo a te chamar Te chamam de rei e eu me atrevo a te chamar Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, 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 tu és tão lindo Vai soltando a tua voz, vai soltando a tua voz no Espírito Na língua dos anjos Vai dizendo, Jesus, Yeshua, tu és tão lindo Profece palavras de amor ao Senhor De gratidão ao Senhor Por aquilo que ouvimos nessa pregação Por tudo que estamos vivendo nessa noite de louvor No nosso grupo de oração Quem ora em línguas vai soltando a sua voz todas as suas lembranças, especialmente as más lembranças da sua vida aquilo que lhe aflige meu irmão, minha irmã talvez toda a experiência negativa que você passou na sua infância que você passou na sua adolescência vai dizendo, Senhor Jesus, eu te entrego te entrego todas essas lembranças negativas palavras duras que foram proferidas sobre a sua vida está se desprendendo, meu irmão está se desprendendo daquelas palavras malditas palavras que foram ditas de você muitas vezes estava da raiva que o seu pai estava ou sua mãe muitas vezes no momento em que seu pai estava alcoolizado ou a sua mãe estava enferma e muitas vezes você ouviu, mas é um peso esse menino é um peso essa menina vá renunciando, entregando para o Senhor as palavras malditas que foram faladas para você e foram germinadas no seu ouvido e foram germinadas e cresceram no seu coração entrega isso ao Senhor se desprendendo se desprendendo se desprendendo dessas palavras e clamemos a sua misericórdia Deus é amor e Ele nos ama como nós somos esse é o momento é o filho de Davi que passa no meio de nós é Ele que tem piedade de mim Ele que tem piedade de ti Ele que tem piedade de nós filho de Davi tem piedade de nós você que tem piedade de mim você que tem medo de escuro o Senhor está correndo no seu coração de todo o medo que você sentiu na sua influência quando você foi colocado de castigo no cantinho e numa sala escura você que foi testemunha testemunha de violência física na sua casa a imagem que o Senhor me dá você atrás da porta ainda criança, adolescente testemunhando a violência física é a imagem que o Senhor dá é muito forte até o abuso pessoas que viveram o abuso aqui no meio de nós o Senhor vai tocando vai curando Jesus você inclusive tem medo da palavra tocar mas o Senhor está te curando desta palavra agora o Senhor está tocando agora com o Seu amor na sua vida com o Seu amor na sua história se abra para essa cura se abra para essa libertação o Senhor passa no meio de nós como passava toque no Senhor como aquela mulher é morre então como a hora do Seu amor tem foi curada você que é mãe que vive que vive essas dores gestuais você que está vivendo esse ciclo desregulado na sua menstruação você que deseja ser mãe que tem tentado muitos anos já engravidar creia que o Senhor através da presença dele nesta noite pode tocar em você pode curar as suas trompas pode curar o seu útero pode curar o seu ovário creia, cura ele lava com o seu sangue precioso ele transforma a sua vida ele transformou ele fez o impossível acontecer na vida de Isabel e ele quer que você também seja esse instrumento esse instrumento do impossível da mão de Deus eu quero confirmar isso irmão porque a imagem que o Senhor me dá agora é você que quer a maternidade você está aqui mas você também assiste pela TV evangelizar põe a mão no seu ventre seja ousada mulher você pai você que assiste tome posse isso pela sua esposa tome isso pela paternidade que o Senhor está lhe dando agora e nós pedimos em nome de Jesus porque para Ele tudo pode Ele é o Senhor dos milagres Ele é a cura Ele é a libertação põe a mão no seu ventre põe a mão Senhor cura Jesus lava esse ovário lava essas trompas Senhor que se entregue Senhor todo o cisto mulheres que tem ovários policísticos em nome de Jesus você seja curada minha irmã você seja liberta de tudo isso você que toma remédios fortíssimos por causa desses ovários policísticos o Senhor está tocando você agora amém eu confirmo isso limpando todo o seu muito você sente dores no corpo inteiro lance sobre a cruz de Jesus agora todas as suas dores se Ele carregou as nossas enfermidades fomos curados graças as suas chagas amém amém muitas mulheres que deixaram os seus os seus remédios você que fazia um acompanhamento como psiquiatra mas você largou e deixou os seus remédios por conta a palavra que me vem é muitas que estão tendo como que surtos pela falta de remédio pela falta de medicação você que é filha você que é filha você que é filho você vem orar aqui pela sua mãe e a família tem passado vergonha pelas atitudes que essa mãe tem feito na vida o Senhor está tocando essa família e não é uma não é duas são muitas pessoas que vieram aqui pedir pelos seus pais pelo seu pai e pela sua mãe toca Senhor o bebezinho que está na UTI talvez você esteja assistindo essa noite de louvor o Senhor está ouvindo a sua prece agora essa criança que está na UTI e recebe agora o sopro do Espírito Santo o voar de Deus e canta canta te chamam de Deus te chamam de Deus e de Senhor te chamam de reis e eu me atrevo eu me atrevo a te chamar de meu amor te chamam de Deus e de Senhor te chamam de rei e Salvador eu me atrevo a te chamar de meu amor e esse o ar e esse o ar e esse o ar tu és tão lindo que eu nem sei expressar e esse o ar e esse o ar tu és tão lindo graças e louvor tem de piedade de nós e do mundo e do mundo Deus santo Deus forte Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo Deus santo Deus forte Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro nós amém nós te louvamos Senhor e te bendizemos por todos aqueles e aquelas que estão conosco aqui neste anfiteatro Jesus da Santa Chagas e aqueles que estão conosco em casa nós te louvamos Senhor por todas as pessoas que estão conosco neste momento e queremos louvar-te Senhor diante de ti cantando em pé canta igreja move-te em mim move-te em mim toca minha mente e meu coração enche enche minha vida com teu amor move-te em mim Deus Espírito move-te em mim mais uma vez para encerrar move-te em mim move-te em mim move-te move-te em mim toca minha mente e meu coração enche minha vida com teu amor move-te em mim Deus Espírito morre-te em mim tão sublime sacramento amém o sublime sacramento adorremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaltemos A brinda de eterno amor Ao Deus o amor De eterno demos A alegria do louvor Amém Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo Do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós Sua eficácia redentora Vós que viveis e renais Pelos séculos dos séculos Amém Nos preparemos Para a bênção do Santíssimo Neste momento Rezar por você Neste anfiteatro Jesus da Santa Chagas Rezar por aqueles Que estão em casa Rezar pela saúde Do Padre Manzotti Na missão Da obra evangelizar É preciso Rezar por todos aqueles Do Rio Grande do Sul Que neste momento Estão desabrigados Rezar por todos Associados Da obra evangelizar Por todos que estão Pela TV Evangelizar Aplicativos TV Evangelizar Oficial Você se tem alguma foto No seu celular Aqui no anfiteatro Apresente neste momento Que queremos Receber A bênção Do Santíssimo Sacramento Viva Jesus Cristo Viva Cantemos Sopra Espírito Sopra Espírito Sopra Sopra Espírito Sopra Espírito Sopra Espírito Sopra Espírito Sopra Espírito Santo Gente que noite maravilhosa Na presença de Deus E eu quero lembrar Que na próxima segunda Teremos o Diácono Rômulo Canuto Direto da Arquidiocese De Aracaju Sergipe Conosco Então Próxima segunda Feira Diácono Rômulo Canuto Gente Eu já quero aqui Criar uma expectativa Que terminando Essa série Nós vamos Começar Uma série Poderosa Milagres Sim Concluindo As sete semanas De cura E avivamento Vamos dar início A uma série Milagres Vamos ali mergulhar No livro de São João Onde o evangelista João fala Dos sinais Dos milagres De Deus Bodas de Caná A ressurreição De Lázaro A multiplicação Dos pães Vem aí Série Milagres Aqui na TV Evangelizar Sopra 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 Espírito Santo Sopra Espírito Sopra Espírito Aça bem Minha Espírito Santo O fogo Do vosso Amor Sopra Espírito Sopra